Irrita-me profundamente, mas mesmo profundamente, pessoas que dizem que não gostam de shoppings. Chateia-me, porque, primeiro, é impossível. Este é o ponto número um, é impossível não gostar. Ponto número dois, é género. É um género. Pedro, 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 Pedro. É 90% que concordo com esta, não concordo. É um género. Há pessoas que geralmente não gostam de géneros comerciais. Não, mas é que é mentira. É mentira. As pessoas adoram centros comerciais e prova disso. É assim que há uma nuvem que tapa um bocadinho assim do sol, está tudo nos centros comerciais. E, na minha opinião, bem. Porque não há motivo para não gostar de centros comerciais. Aquilo tem tudo. Aquilo é lindo. Não tem gatos, não é? Mas devia ter. Às vezes tem gatos. Acho que já não pode se expor. Não, nas lojas não. Alguns centros comerciais têm... Não sei se são falcões, são falcões para afugentar as pombas nas esplanadas. Se não é dentro do shopping. Não, mesmo assim, tens variedade. A minha piada não foi má dos gatos. Esta foi, tu estás a tentar, mas foi boa esta piada dos gatos. Qual? A minha piada dos gatos. Ah, não tem gatos, não tem animais. Sim, mesmo assim, às vezes tem uns gatinhos. Falhaste, Lona, devias ter elogiado. Às vezes tem uns gatinhos e umas gatinhas. O que é que me irrita? É este género que as pessoas fazem. Onde é que vamos hoje? E uma pessoa dizer, olha, vamos... Porquê é que não vamos ali ao shopping? Aproveitamos, dá-se uma volta, faz-se umas compras. Ai! Ai, não me vou enfiar no shopping. Olha, mas agora é que vais mesmo. Porque aquilo é inacreditável a quantidade de oferta que os shoppings têm. Têm. Lojinhas de modinhas, dá para ver os loquinhos com as amigas, com os amigos, com os pais, com os tios, com os avós. Têm o quê? Assunto. Há uma quantidade enorme de assunto nos centros comerciais. Porquê? Porque têm também o quê? Gente. Sempre gente a passar para trás e para a frente, uma mais bonita que a outra, uma mais feia. Ok. Uma coisa é, tu dizes-me assim, pá, dia 24 de dezembro de manhã não me apetece ir ao shopping porque está muita gente. Eu, olha, aí até te digo, ok, mas bora na mesma, porque é quando está mais gente, vamos ver pessoas e está com malta. Isto é lindo. Estas-me a confundir. Uma frase diz shopping, outra diz gente comercial. É igual, é igual. É igual. Tem sítio para o carro. Tem sítio para o carro. Às vezes, lá está, nas épocas festivas torna-se mais complicado até... Quarta inglesa é um centro comercial ou não? É claro. Claro que é um centro comercial. É lindo. Não é bem. Mas é lindo também. Não é considerado. E depois tem. Onde é que vamos jantar hoje? Ah, resolve-nos uma série de problemas. Porque, por exemplo, uma pessoa diz, onde é que vamos jantar hoje? Ah, vamos ao sushi. Sushi não me apetece. Ah, ok. Pronto, então o que é que te apetece? Ah, apetecia-me massa. Ui, mas massa não me apetecia a mim. Sabe-se o que é que me apetecia? Mexicano. Tu sabe-se o que é que vamos fazer? Vamos ao shopping, porque tem tudo. Tem tudo. Como é que isto é possível? Irritar alguém. As pessoas que não gostam de shoppings é um género, porque não há nada para não gostar. Não há nada para não gostar.